Indutor de ovulação. Quais são as marcas recomendadas? Como eu devo tomar? E quando que vai começar a fazer o efeito? Muito bem, indutor de ovulação. Será que eu preciso de uma prescrição médica? Quais são as marcas aí mais recomendadas? Será que tem algum efeito colateral? Como que eu devo tomar? Quando que vai começar a fazer o efeito? Muito bom. Todas essas dúvidas eu quero tirar pra você aqui nesse vídeo. Mas antes de eu estar respondendo, já corre ali embaixo, nos comentários e escreva a nossa frase clássica. Estou aqui. Só pra mim ficar sabendo e deixar um coraçãozinho bem lindo ali pra você. Deixa eu lhe apresentar essa próxima imagem aqui, porque aqui eu tenho as fotinhas, né? Dos indutores mais famosos e mais utilizados em clínicas ginecológicas. Esses são os indutores de forma oral, né? Que é o clomídio, o hindux e também o serofene. Eles são todos ali com a mesma composição de citrato de clomifeno. Estes são os indutores de ovulação que nem sequer você precisa de uma receita médica para fazer uso. Eles são comercializados de uma forma livre. Mas lembrando que a automedicação desses indutores é muito perigosa. Pois eles podem estar causando riscos à saúde e também riscos reprodutiva na mulher. Você pode estar se perguntando, Patrícia, mas eu quero saber qual é o melhor? É o clomídio, é o hindux ou até mesmo é o serofene? Bom, o clomídio, o hindux e também o serofene, eles são remédios que induzem ovulação e possuem o mesmo composto em suas fórmulas. Como eu disse lá anteriormente, né? Então, ele é composto pelo citrato de clomifeno. Essa substância, então, ela inibe a recepção do estrogênio e com isso a mulher acaba ovulando mais. O citrato de clomifeno, ele é um indutor usado para mulheres que ovulam de maneira irregular. Então, qual é a dosagem correta para tomar um indutor de ovulação? Então, vamos lá. Para qualquer tipo aqui, tá? Desses três tipos de indutor de ovulação oral, o hindux, o clomir e o serofene, você deve apenas tomar um comprimido de 50 miligramas diariamente no período da manhã e também por um período de cinco dias. E quando você deve fazer uso, né? Quando você deve começar. Olha que interessante aqui essa imagem. Então, vamos lá. Vou repetir para você. Então, você vai tomar um comprimido de 50 miligramas. Essas caixinhas, elas já têm uma dosagem de 50 miligramas por comprimido, tá certo? Você vai tomar no período da manhã, em jejum, 30 minutos antes da sua refeição. E você também vai tomar por um período de cinco dias. Ok, Patrícia, cinco dias, mas aonde nesses cinco dias? Então, aqui, nessa imagem ficou bem claro. No seu ciclo menstrual, coloquei aqui um ciclo de sete dias, um período de sete dias. Você vai tomar por cinco dias o indutor de ovulação. Você vai começar a tomar pelo seu terceiro dia do seu ciclo menstrual, que está vindo a sua menstruação. Então, no terceiro dia de sangue. E você vai finalizar tomando até o sétimo dia da sua menstruação. Ok? Ficou bem claro? Aqui nessa imagem, então, acho que ficou bem claro aqui para você, né? Então, nesse período menstrual, você vai começar a tomar no terceiro dia da sua menstruação e vai continuar tomando por cinco dias. Então, ficou bem claro ali. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia, você vai tomar o indutor de ovulação. Patrícia, já fiquei super animada com esse indutor de ovulação e eu quero já tirar algumas dúvidas com você. Primeiro, Patrícia, quantos dias demora para induzir essa ovulação? Já quero já fazer o uso do indutor de ovulação e eu já quero saber. Demora quanto tempo? Será que já é no meu próximo ciclo que eu já vou ovular e já vou conseguir engravidar? Próxima dúvida, Patrícia. Posso tomar esse indutor de ovulação sem nenhuma prescrição médica? E também, quais são esses efeitos colaterais? Será que tem efeitos colaterais, Patrícia? Bom, essas dúvidas eu quero tirar de você agora. Agora, primeiro, quantos dias demora para induzir a ovulação? Então, depois que você fez uso ali do último comprimido, após sete dias você já irá ovular. Se você estiver tomando o indutor de ovulação corretamente, já depois de sete dias você já vai começar a ovular. Ficou bem claro aqui? Patrícia, eu tomando o indutor de ovulação, eu vou ter 100% de garantia que eu vou ovular e já vou conseguir engravidar já nesse ciclo? Veja, a garantia de um indutor de ovulação é de apenas 40%, ou seja, a cada três mulheres que fazem uso do indutor de ovulação, apenas uma mulher consegue engravidar. Mas já tem ali uma porcentagem, não é mesmo? Existem também os indutores injetáveis. Como é feito o uso desses indutores injetáveis? Esses indutores injetáveis, eles são mais utilizados em clínicas, em processos de fertilização in vitro, ou até mesmo inseminação artificial, em conjunto também com medicamentos, a base ali de HCG, que fazem com que essa ovulação aconteça de forma mais rápida. Patrícia, posso tomar o indutor de ovulação sem nenhuma prescrição médica? Bom, não é recomendado tomar o indutor de ovulação sem nenhuma prescrição médica. Os indutores de ovulação, eles podem causar graves problemas de saúde para a mulher e até levar à morte, ou seja, é muito sério. Então, esse acompanhamento precisa ser feito, supervisionado por um ginecologista. Eu gosto de frisar bem isso, tá certo? E esse ginecologista, ele vai fazer também uma análise periódica juntamente com uma ultrassonografia para ver como está o andamento dos seus ovários e como você está ovulando. Porque sim, os indutores de ovulação, eles têm muitos efeitos colaterais. Patrícia, eu quero saber quais são esses efeitos colaterais. É isso que eu vou lhe apresentar agora. Alteração no humor, inchaço nos ovários, dor abdominal e também ali dor nos seios, insônia, enjoos, vômitos, visão embaçada, dor de cabeça, cansaço, irritabilidade, depressão, ganha de peso e alguns casos mais raros, pode até desenvolver cistos nos ovários. E também pode provocar uma síndrome de hiperestimulação ovariana, que é a produção em excesso ali de folículos. Pode causar risco de vida para o paciente aqui, que eu falei para você que corre risco de vida. E também uma gravidez múltipla. Esses efeitos, eles são maiores para aquelas mulheres que têm cisto nos ovários, doenças no fígado e também problemas também ali de tiroide, não tratados ou até mesmo tumores ali na hipófise. Então, em função de todas essas coisinhas aí, é muito importante fazer uso do indutor de ovulação juntamente em acompanhamento com o seu médico. Deve ser sim monitorado durante o seu uso em constante também atividade com a ultrassonografia. Muito bem, eu espero que tenha tirado várias dúvidas com relação ao Clomide, o indutor de ovulação sintética. Eu gostaria até de estar indicando para você um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que é o indutor de ovulação de forma natural. Os efeitos colaterais de um indutor natural é praticamente zero. É claro que aquelas mulheres que sofrem da síndrome dos ovários policísticos, cistos e miomas ali no útero, essas mulheres, elas precisam primeiramente estar fazendo uma limpeza ali nesta região, ok? Para depois ir para o próximo passo, que é a indução de ovulação. Bom, mas eu tenho todas essas dicas e mais dicas ainda em um único lugar. Vou deixar para você aqui embaixo na descrição o link para que você possa estar acessando o conteúdo. Um grande beijo no seu coração, eu conto aqui embaixo com o seu like e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho